Mundo, a minha vida em um segundo Eu rezo e vou lá no fundo Das dores e do meu prazer Pra me conhecer, pra fazer valer 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 Mundo, a minha vida em um segundo Eu rezo e vou lá no fundo Das dores e do meu prazer Pra me conhecer, pra fazer valer 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 Mudo A minha vida em um segundo Eu rezo e vou lá no fundo Das dores e do meu prazer Pra me conhecer Pra fazer valer